Música A Universidade Federal de Santa Maria, através da editora da UFSM, recebe neste ano a 28ª Reunião Anual da ABEL, a Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Bom, é com satisfação que a UFSM vai receber pela primeira vez o encontro de editoras universitárias. O foco deste encontro é a gestão de editoras universitárias. Ou seja, nós vamos discutir os desafios, o marketing, o planejamento estratégico de uma editora universitária. O evento acontece entre os dias 5 e 7 de maio, nas dependências da Associação dos Professores Universitários de Santa Maria, a APUSME. Nós estamos organizando a palestra de aberturas, mesas temáticas em torno de planejamento, marketing e casos de experiência de sucesso em editoras universitárias. Vai ter uma oficina também na área de editoração gráfica no dia 6 e a programação então ocorre nesses 3 dias. Aproximadamente 40 editoras de diversos estados já confirmaram presença. Também podem participar alunos e servidores da UFSM. As inscrições podem ser feitas até a sexta-feira, dia 17. Mais informações no site ufsm.br barra reunião abel.